Rio Smurf, Templo do Feiticeiro Narakamund, 18 de janeiro de 1937 Rafa, Templo do Feiticeiro Narakamund! Fala-se! Finalmente, os grandes ancestrais irão ocupar novamente o seu trono e reinar até o fim dos tempos. Quando eu disser pela terceira vez as palavras mágicas, N'Gar Cthulhu, Cthulhu pousará e a raça dos soberanos dominará a humanidade. O Círculo de Pedra só poderá ser destruído se for enviado, juntamente com o disco solar, para o abismo do tempo. Para repelir Cthulhu é preciso convencer o homem da máscara de metal a entrar no campo de fogo. O Círculo de Pedra O Círculo de Pedra O Círculo de Pedra Que ironia do destino. Seu pai depositou em você todas as esperanças para salvar a humanidade. E eu sou o melhor amigo dele. Um repartê muito bom para um amador. John Parker é seu avô, mas não sabe disso. Isso é realmente típico para o filho de Howard Parker. É tarde demais. Vitriche e Narakams já estão realizando a cerimônia que vai trazer Cthulhu de volta à Terra. Reze a seu Deus pela última vez, Ian. Mudei de identidade há 16 anos. Eu era o Tenente Shelton, que viajou com você ao passado, enviado por seu pai. Essa viagem no tempo me permitiu conhecer e perceber o poder dos grandes ancestrais. Eu te deixei em Londres aos cuidados de uma instituição de caridade. Os Irmãos do Novo Mundo. E eu me dediquei à adoração dos grandes ancestrais. De triste, entrou em contato comigo em 1925. E me levou para uma sociedade secreta de ritos catulianos. Um dos meus membros era um espiritualista com dons excepcionais. Esse espiritualista capaz de balançar qualquer multidão, tornou-se um fantoche nas mãos da seita. A sua missão não passa da primeira fase de um plano monstruoso. Instaurar o caos total e preparar o regresso dos grandes ancestrais à Terra. Vou fazer o que eu deveria ter feito há 30 anos atrás, quando cheguei a Londres. O que eu deveria ter feito há 30 anos atrás, quando cheguei a Londres. O que eu deveria ter feito há 30 anos atrás, quando cheguei a Londres. Precisamos lançar um feitiço contra este intruso! Catan... Catulu... Yeah! Catan... Catulu... Yeah! Catan... 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 Eu... Regressei... De futuro... Olhem para mim, vejam os peixões daquele que vai abrir a porta para você! O Necronomicon! O Necronomicon! O Necronomicon!